Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha só a delícia que a gente vai estar preparando agora! Um amendoim crocante maravilhoso! Tá uma delícia, eu já aprovei, tá muito gostoso! Espero que vocês gostem, assiste o vídeo até o final, quem não for inscrito já se inscreve, ativa o sininho pra estar recebendo todas as notificações, já deixa aquele joinha também, pra estar ajudando o canal, tá bom? Bora lá aprender essa delícia de amendoim crocante! E pra estar gravando essa receitinha de hoje, que é uma delícia, eu vou estar usando pouquíssimos ingredientes. Aqui eu tenho um pacotinho de amendoim, tá? Eu tô usando ele cru, tá? Sem torrar, com casquinha e tudo. Um copo de 250ml de água e a mesma medida de açúcar, eu tô usando açúcar cristal, você pode estar usando o açúcar que você tiver em casa. Duas colheres de sopa de achocolatado e uma colherzinha de chá de fermento de bolo, né? Então eu vou estar colocando todos esses ingredientes na panela, pra estar começando a preparar esse amendoim crocante delicioso. Como minhas panelas são todas de alumínio mais fino, né? Eu vou estar colocando a panela de pressão, porque fica bem melhor se você fizer numa panela mais grossa, tá? Vou estar colocando todos os ingredientes aqui dentro, ó, e levando ao fogo. É bem simples de fazer, mas fica uma delícia, tá? Fica aquele amendoim crocante bem saboroso. Ó, não tem segredo, é só colocar todos os ingredientes, mexer bem e vou levar pro fogo alto e ficar mexendo até o ponto. Vou mostrando pra vocês os detalhes, tá? Já liguei o fogo, vou começar a mexer. Ó, o chocolate, ele não vai alterar o sabor, tá? É só pra dar uma corzinha a mais no amendoim. Esse amendoim fica crocante, bem saboroso. Na verdade, esse amendoim me lembra a infância. Eu morava no Caraná e tinha as festas na escola. Sempre tinha esse amendoim crocante. Era enroladinho num cone de papel. Lembro como se fosse hoje. Ó, vou estar mexendo aqui. Já volto pra mostrar pra vocês como vai ficar. Já tá fervendo, olha só. E eu vou ficar mexendo, tá? Aí vai de fogo pra fogo, né? Eu tô usando uma chama alta, tá? Aqui eu usei o achocolatado, mas você pode estar usando também um chocolate com mais cacau, tá? Pra ficar mais, uma cor mais forte. Ó, vou continuar mexendo. Ó, aqui deu o pontinho, eu falo pra vocês. Já está começando a secar, tá? Agora, olha só. Eu vou continuar mexendo aqui até ele ficar bem sequinho, tá? Vou mostrar o ponto certinho pra vocês. Olha só. Já tá formando aqui uma bola, né? Começando a querer açucarar. Eu vou estar desligando o fogo agora e vou ficar mexendo, ó. Já desliguei. Como essa panela, ela esquenta mais, né? Vou ficar mexendo até ele ficar açucaradinho pra ir desgrudando um do outro. Já com o fogo desligado, tá? Olha só, já tá bem sequinho. Vou deixar esfriar pra colocar num outro recipiente de vidro, tá? Pra gente estar levando ao micro-ondas. Já coloquei, olha, num recipiente de vidro, tá? Deixei aquele açúcar que sobra aí embaixo da panela. E fiz aqui um buraquinho no meio e vou levar ao micro-ondas de 4 a 5 minutos, tá? Vou mexer no meio desse tempo. Se você não quiser pôr no micro-ondas, você pode pôr no forno, mas daí você coloca 10 minutos também, dando uma mexidinha, tá? Vou levar 4 minutos mexendo de 2 em 2, tá bom? Já volto pra mostrar pra vocês a crocância que fica. Vou levar ao micro-ondas, mas pra ficar crocante mesmo, tá? Não tem necessidade, mas fica mais crocante. E ficou prontinho essa delícia de amendoim, olha só. Fica bem crocante depois de frio, uma delícia. E você pode estar aguardando aí por um bom tempo, né? Se for bem armazenado, pode durar até um mês, bem fechadinho. Olha só, e crocante. Hum, uma delícia, muito saboroso. E é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E em breve eu vou estar voltando com mais receitinhas pra vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau! Tchau!